Meu nome é Christian Dmitrius, sou cinegrafista e fotógrafo de natureza, e aqui dentro, bate um coração aventureiro. Se você é como eu, e seu coração também pulsa pela aventura, então temos um encontro marcado. Adventure Sports Fair, 15 a 18 de maio, na Bienal. Adventure Sports Fair, 15 a 18 de maio, na Bienal.